O pecado fede, e fede muito. Quando a gente não fuma, a gente por exemplo não percebe isso. Mas quando você fica um tempo e não fuma mais, uma pessoa chega dois metros de você. Ela não precisa estar fumando, você sabe que ela fumou, porque ela tem fedor. Dá um abraço da paz na missa, você sente no cabelo. Eu digo para alguns filhos lá em Betânia que ainda não conseguiram parar de fumar, mas você está fedendo. E fede, pode colocar perfume, do jeito que for, aquele cheiro fica, o cheiro está no suor. Eu não suporto mais, por exemplo, o cheiro da bebida. E olha que eu gostava muito de beber. Eu bebia muita cerveja, adorava cerveja, muita. Eu tinha na minha sala uma geladeirazinha, não tinha água, não tinha nada dentro, só latinha de cerveja. Ficava no computador, né, Lu, trabalhando, virava na cadeira rolante, pegava latinha. Amassava, jogava e fumava. Latinha, computador, fumava. Por isso que eu vivia computador no coração. Por isso. Ficava com aquela boca amarga. E o senhor tira da gente. Você não precisa ter vergonha disso, não. O perigo vai ficar disfarçando. Hoje, quando uma pessoa, numa mesa, a pessoa senta lá, tomou um pouco de cerveja. Ela fala com a gente, vem um cheiro assim. Um paz. Tchau.